É isso mesmo, né, cara? Nossa, os três o povo, velho. E os três morreu. Cult. Ah, vai ser novo, velho. Cadê os peitorais? Cadê os cotocos? E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2, novamente, com vocês, molecada. E é o seguinte, eu vou mostrar aí pra vocês meu luto semanal. Esse vídeo, eu ia falar pra vocês, vai aparecer aí na semana passada. Só que há muitos tutoriais, muitos vídeos acontecerem. A gente tá tentando se organizar da melhor maneira possível aqui pra vocês. E eu vou tentar trazer esse vídeo aqui pra vocês, um pouco mais cômico, mais humorado. Trazendo aqui pra vocês um personagem já antigo aqui do canal. Eu vou deixar até aí nos cartões pra vocês darem uma olhada aí, que é o Edivanilson. É o cabra da peste. Eu jogava normalmente com ele no... Interpretava o boneco lá e fingia ser um... Entre aspas, um... Pessoa do Nordeste ali e tal. Com um certo sotaque ali, com uma brincadeira com vocês aqui. Só que o vídeo acaba ficando muito longo, porque o loot é muita coisa. Que a gente faz de noite a semana. Principalmente agora tem coisas novas e tal. Então, tipo, força muito a voz, assim, e tal. E acabou não dando muito certo, não ficou muito legal. E eu acabei desistindo. Então, tipo, eu vou trazer pra vocês aqui da maneira convencional mesmo aqui pra vocês. Todo o loot da semana inteira, com vários engramas lendários e exóticos aqui pra vocês. O drop do anoitecer, o drop aqui da raid que a gente fez aqui. Então, da semana toda. Na realidade, isso aqui é da semana passada. Então, tá meio atrasado aqui. Tá meio, tipo, rubinho aqui pra vocês. E eu vou deixar também de fundo aí algumas coisas engraçadas que acabam acontecendo. Alguns bugs que aconteceu aqui no Destiny. Ou até, tipo, cenas engraçadas, assim, que acabam acontecendo com a gente. Ou, tipo, pode ser de bug. Ou pode ser até engraçado que acabou acontecendo de zoeira aqui nossa. Enfim, como eu trazia no Destiny 1 pra vocês aqui, beleza? O loot semanal, que eu trouxe vários e vários loot semanais aqui pra vocês. Do Destiny 1. Vamos voltar com ele aqui no Destiny 2. Esse primeiro ficou bem grande, falar a verdade, pra vocês. Porque tinha coisas extras aparecendo aqui. Vários engramas lendários. Eu não sei nem se eu vou continuar trazendo desses engramas lendários aqui pra vocês. Porque no Destiny 2, tá meio que fácil de dropar engrama lendário. Não é igual no Destiny 1, que não era tão fácil, assim, os engramas lendários até. Os exóticos tinha como a gente farmar ali e tal. Mas a quantidade não era tão grande, assim, como a gente vê aí no Destiny 2. Vocês vão ver que o vídeo vai ficar até aqui um pouco longo aí. Só que é o drop de uma semana só de jogo. Que eu acabei economizando aqui os itens, os engramas. Fiquei guardando e comecei a abrir tudo praticamente de uma vez. E vocês podem ver que o engrama é muito repetido. Muito engrama lendário. Acaba sendo igual o drop, não muda nada. Muda só de um personagem pro outro ali. De um NPC, vamos dizer assim, pro outro. Tem algumas armas específicas, especiais aqui, lendárias, que são muito boas. Vou tentar dizer aqui pra vocês alguns reviews de algumas armas. Que são boas, que vocês podem guardar aí pra vocês. Porque elas vão ser bem usadas, tanto no PvE, tanto no PvP. Eu não tô tão focado ainda no PvP. Eu não tô jogando praticamente nada aqui do PvP durante a semana. Porque, tipo, não é meu foco no jogo em si, né? Tipo, vocês sabem que eu sou bem razoável em eu aqui, tipo, pra baixo. Principalmente no Destiny. No Call of Duty a gente consegue jogar um pouquinho melhor aqui. Mas no PvP do Destiny eu sou bem ruinzinho, assim, vamos dizer. Então, tipo, não tô ainda me focando nem pra dar uma treinada. O Trial of the Night, pra falar a verdade, pra vocês. Eu não curti muito o desafio dos 9, né? Vamos dizer assim. Eu preferia muito mais os desafios de Osiris. Eu achava muito mais legal do que o do 9, pra falar a verdade pra vocês. Mesmo não jogando tão bem nenhum dos dois. Mas o Osiris, pra mim, era mais legal. Era mais bacana. O modo PvP do Destiny 4 vs 4. Tanto no Open Lobby, vamos dizer assim, no jogo casual lá. Enfim. Também não achei muito bacana isso. De ter 4 vs 4. Na beta, como a gente tava tudo sendo novo. Tudo sendo diferente pra gente. Eu curti mais do que ficar fixo. E eu acho que tem muita coisa que a Band ainda tem que colocar no jogo. No sentido do PvP, por exemplo. Por ele selecionar o modo de jogo. Colocar uma partida privada. Que, tipo, tinha no Destiny 1. E, tipo, não colocaram aqui ainda. Não sei qual que é a intenção da Band nisso. Fazer a gente jogar jogos que a gente não curte muito. Igual a Supremacia, por exemplo. Que é um modo muito chato de se jogar. E que acaba caindo pra gente jogar no modo casual do jogo. Vamos dizer assim. No PvP casual. E o modo competitivo também tá um pouco maçante. Embora aquele de plantar bomba eu curto muito. Porque eu acho bem parecido com o Search and Destroy do Coffee Lut. Que é um jogo de PvP que eu gosto de jogar. Que eu vou até que bem jogando lá. Então, mas enfim. Aqui vai ser o loot semanal pra vocês aí. Vocês vão ver que tá aí de fundo vários exóticos que eu acabei pegando. Alguns lendários que veio exótico. Então, foi bem bacana o loot semanal aí pra vocês dar uma olhadinha. E a raid eu deixei aí. Vou deixar isso aí meus comentários. E vou deixar só comentários de fundo abertos nossos. Que era gravado pelo SharePlay. Que o áudio pra vocês não vai ser tão bom assim. Como eu já disse em outros vídeos meus. Que, tipo, o áudio do SharePlay é gravado com o meu microfone. Com o meu headset, na realidade. Então, o headset que eu uso é um headset celular. Então, o áudio é bem zoado. Acaba dando até eco normalmente. Então, não é muito... Bom, não. Mas o que vale é, tipo assim, o que a gente tá falando. A zoeira que a gente fala. Ou a reação que a gente teve no loot da raid. Que é bem legal. Tipo, vamos dizer assim. Pelo menos eu acho legal. Então, vocês vão ver. Dá uma olhadinha aí de fundo também. Que vai aparecer o loot também da raid. E outra coisa. Tipo, como eu falei pra vocês. Eu tentei trazer um pouco mais cómico. Olha assim e tal. Então, não ficou muito legal. Eu não sei se eu vou trazer pra vocês esse loot semanal. Um pouco mais com os memes em cima. Como eu já trouxe também no canal. Algum tempo do Destiny 1. Ou se mais convencional, como eu tô trazendo agora. Deixa nos comentários aí. Ajuda bastante pra ver o que vocês querem na realidade. O Edivanilson eu vou deixar nos cartões, igual eu falei pra vocês. Ou no final do vídeo também. Eu vou deixar pra vocês ver como que é a pegada do Edivanilson, assim e tal. Pra ver como que é a brincadeira ali, assim e tal. O humor da coisa. Se vocês acham legal ou não. Tipo, é complicado. A gente não tem como agradar todo mundo. O Edivanilson. O Balabouca passou aqui pelo canal também. Que eu usava a voz do Google Tradutor. Pra gente falar o loot semanal. Eu usei vários modos aqui. Então, coloca aí nos comentários pra dar uma ajudada aqui no canal. Ajudar pra agradar vocês de alguma maneira. Então, eu preciso do feedback de vocês. Nos comentários. Comentem aí. Eu vou deixar aí também do Balabouca, então. Pra vocês dar uma olhadinha também. De cartões ali em cima aparecendo. Ou no final do vídeo. Eu vou colocar nas descrições também. Que alguns celulares de vocês. Ou PC aí. Não tem acesso a todas essas coisas. Na verdade, no PC. Quem assiste no PC. Tem como acessar todo esse tipo de coisa. Como cartões. Como os vídeos de final de vídeo. Os recomendados, né. Do final do vídeo. Mas nas descrições. O celular dá pra ver. Todos os aparelhos aí. Dá pra ver de boas. Tablets e tal. Então, eu vou deixar tudo aí pra vocês. Pra vocês fazerem uma análise. E comentar aí, por favor. Eu fico agradecido se vocês puderem comentar. Qual o melhor formato que vocês acham. Beleza? Esse aqui foi meus comentários. Esse aqui foi o vídeo. Vai ficar mais longo aí pra vocês verem o loot da raid. Beleza? Vou ficando por aqui. Curtem o restinho do vídeo. E, por favor, deixem os comentários aí. Eu agradeço vocês de coração. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E fui! O que é isso? O que é isso, Tay? Olha aí. A nave no meio do lava nascendo aqui. Olha só aqui. Ela é decaída ainda. Não se viu? Ela nasceu no meio do chão. Sim. Hum, hum. Por favor. Lá vai. Você nos trouxe um tanque. Você deu um tanque pra eles. Eu queria ver que eu ganhei um tanque. Eu queria quebrar eles. Eu subi uma nave e o Arul veio atrás, tio. Ah, eu achei divertido. Pra botar não. Pra esperar ou não vai embora? Valeu. Falou. Esse aqui aperta aí. Moraram. Repetido. 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 Oh, boca do caralho, velho. Caralho, pega sua boca igual, mano. Repetido mesmo? Sim. Tem que ativar ali o evento público. Se não chegar perto, eu não confio. Ih, ele cai num buraco. Mas ele não morreu, jovens. Mas 1.300 metros, 1.400 metros, 1.500 metros. Sumiu. Concluído. Compreência no Crisol, eu vou ganhar Sniper. Chupa, sociedade. Chupa, sociedade. Eu falei, jovens. Eu falei. Eu falei. O quê? 2.000 a 1, filho. 2.000. Ó. Vai lá fazer o Leviado, então, eu achei. Nossa, hein? Nossa. É. Bonitinho. Agora tem que achar a bala da vela aqui, né? Não sei lá. É, não sei lá. Aqui do lado, velho. Vou dançar a bala aqui. Não, não, não. É, pode ser mais. Aê. Aê. Chave da bala. Chave lá do galo, galera. Chave da bala ali. Ó, o galo pegou uma coisa delora, hein? Pegou o quê? Pegou o quê? Um. Hjeco 297. Desculpe. Cadê o troféu? A gente vê. A gente vê. E aí Ó. E aí 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 Bota as armas mais fortes aí, hein? Já tem um baú ali, tio. Ó, a medalha voando ali. Medalha do Imperador. Tem medalha. Só? Só. Só, Felipe. Só, Felipe. Só, Felipe. Olha aqui, ó. Tem que ser meio gay, tá ligado, né? Não, esse aqui não. Felipe, agora. Matou o Felipe? Pode, pode. Matei, matei também. Matei. Aeee, aeee. Caralho, meu método é muito fácil, né, meu? Vai tomar no cu. Não vem nenhum, né? Só vem do boss. Aqui podia vir minha espada. Tá, nessa outra parte que eu já sei como é que faz, é que eu não passei, tá? Vamo, vamo lá. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Aeee, mano. Oh, delícia, no inferno. Tô aqui, tô aqui dentro, tô aqui dentro, tô aqui dentro da bola. Vamo, vamo, vamo. Ó, pega a luva, mano. É só luva, velho. Cadê o baú? Eu não peguei a armadura, velho. Na moral. Tá aqui fora. Tá aqui fora. Tinha uma arma lá, não é uma luva. Uh, peguei a arma. Justiça polar. Popular. Ah, é uma luva, velho. Não sei quem que é luva dessa porra. Nossa, mas é uma submetralhadora, velho. Ah, mano, a submetralhadora é uma das melhores, velho. Ah, mano, a submetralhadora é muito ruim, velho. 300 de vício. Alguém pegou o fuzil automático? Ah, filha da puta, velho. Os calos falsos só pra poder recrutar as pessoas, velho. Eu tenho um engrama lendário, tá me tirando. Pediu um peitoral. Ah, é peitoral, caralho. Uh, peitoral, caralho. Pegou o que? Peito, peito, mano. Que foda. Pegou o peito também. Agora a gente vai com o Benedict, ó. Muito obrigado, eu vou mandar meus amigos. Eu vou adiantar, tá? Até depois. Beleza. Eu vou te chamar quando precisar, hein, mano. Ah, é, deixa eu adicionar pra você. Deixa eu mandar convite pra vocês. Adiciona, adiciona, adiciona. É difícil achar time coordenado. Caraca! Deixa eu botar um vanto aqui. O Gaze usa o mesmo, o mesmo bagulho que eu. Quem diria que alguém usaria o coelho com o seto. Já vem. Tchau, gente. Valeu. Tá, bota na torre. Vamos procurar lá o bagulho que eu quero procurar o bagulho lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.